Poranga Pituna, parentes! Eu sou Val Munduruku e vou apresentar a terceira e última noite do FEMIA, Festival de Música Indígena da Amazônia, esse que está integrado na nossa Feira Criativa de Arte Indígena, que tem com o intuito promover a música indígena, apresentando artistas indígenas contemporâneos, que usam da sua arte para fortalecer a cultura dos povos indígenas. Está na hora do mundo conhecer e ouvir as vozes dos povos da floresta. E para brilhantar a nossa última noite de programação do Festival de Música Indígena da Amazônia, temos a honra de receber no nosso palco, ele, que é artista indígena, filho de Alter do Chão, o Williams Borari. Olá, eu me chamo Williams, sou da etnia Borari, de Alter do Chão, atualmente sou aluno de gestão pública na Universidade Federal do Oeste do Pará e quero pedir permissão, primeiramente, aos nossos anciões, em memória também, Dona Casimira, Maria Justa e todos os outros mais que se foram. E eu peço permissão aos mestres também do Carimbó para eu poder fazer essa apresentação aqui para vocês. Espero que vocês gostem e vamos nessa. Essa música aqui, ela se chama Marambiré, da autoria de Dona Luzia e Dona Teté. E a gente vai cantar aqui um pouquinho para vocês. Espero que gostem. Tem um povo pobre, mas acolhedor. Tem um povo pobre, mas acolhedor. O Deus foi criado, as suas belezas, suas lindas praias, são da natureza. O seu lago verde é de admirar, o seu lago verde é de admirar. O Deus foi criado, as suas belezas, suas lindas praias, são da natureza. Peixes saborosos para apreciar, nessas belas praias, em noite de luar. O Deus foi criado, as suas lindas praias, são da natureza. Vem ao pé do chão, não se sente dor, nem um povo pobre, mas acolhedor. Vem ao pé do chão, não se sente dor, nem um povo pobre, mas acolhedor. Vem ao pé do chão, não se sente dor, nem um povo pobre, mas acolhedor. Vem ao pé do chão, não se sente dor, nem um povo pobre, mas acolhedor. O Deus foi criado, as suas belezas, suas lindas praias, são da natureza. O Deus foi criado, as suas belezas, suas lindas praias, são da natureza. Chegou o cheiro do sairé, chegou o cheiro do sairé. Meu povo amigo, ouça bem o que eu lhe digo, se tem coisa mais gostosa, eu não posso. Se imaginar, ao pé do chão, com suas águas cristalinas, e o rebolado das meninas, não tá tanto pra aguentar. E o cheiro do sairé, eu vou jogar, pra festa mais bonita, se pê-pumar. E o cheiro do sairé, eu vou jogar, pra festa mais bonita, se pê-pumar. Oh, minha amada, minha vira hospitaleira, sempre putz na primeira, com beleza pra mostrar. No meu folclore, você vem e dá o pé, e eu estou te esperando, com o cheirinho do sairé. E o cheiro do sairé, eu vou jogar, pra festa mais bonita, se pê-pumar. Fazemos parte de uma tradição antiga, que o povo dessa vila se preocupa em mostrar. Nossa cultura, a arte da nossa gente, são coisas que de repente fazem nos emocionar. E o cheiro do sairé, eu vou jogar, pra festa mais bonita, se pê-pumar. E o cheiro do sairé, eu vou jogar, pra festa mais bonita, se pê-pumar. Nasceu o lulú, o curimbó, a desfeiteira, a pepira brasileira, o cruzador do coração. E o cheiro do sairé, eu vou jogar, pra festa mais bonita, se pê-pumar. Chegou o cheiro do sairé, chegou o cheiro do sairé. E o rebolado, começa pelo pé, e o rebolado, começa pelo pé. Isso aqui vai se perfumar, isso aqui vai se perfumar. Eu te agradeço, você vem participar. Eu te agradeço, você vem participar. Eu te agradeço, você vem participar. Vai buscar, vai buscar, meu amor, que está no lado de lá. Cadraeiro, vem comigo, rema pra lá e pra cá. O que leva esse povo para a ilha sem parar? Chega bem aqui pertinho, que eu quero te mostrar. E chegando de mansinho, vem pra festa balançar. Cadraeiro, vai buscar, vai buscar. Cadraeiro, vai buscar, vai buscar no meu amor, que está no lado de lá. É com o pai, é com a turqueta, é com o reino, é com o rebolão. Cadraeiro, vai buscar, vai buscar, vai buscar o meu amor, que está no lado de lá. Cadraeiro, vai buscar, vai buscar, vai buscar o meu amor, que está no lado de lá. Cadraeiro, vai buscar, vai buscar o meu amor, que está no lado de lá. Cadraeiro, vai buscar, vai buscar o meu amor, que está no lado de lá. Cadraeiro, vai buscar, vai buscar o meu amor, que está no lado de lá. Quando é puxirum, todos acordam cedo É uma euforia, a aldeia de paz Os homens com o machado e tentado na mão Esperando as mulheres que pintam, se pintam pra vir ajudar Limpar a praia, limpar a praça, as mães que é o freio de tomar Hoje é festa, é puxirum, tem motorosa no lugar Tô escondido e atraente, então vem, vem ajudar Respeitar a nossa aldeia, que as gamofas namoram E é um tal de juventude, deixa aqui, puxa pra lá Cadê a água, o cabelo e o café pra ajudar A tarde no puxirum, vamos todos respeitar Ao pé do chão e da aldeia, onde rosa vai ficar Quando é puxirum, todos acordam cedo É uma euforia, a aldeia de paz Os homens com o machado e tentado na mão Esperando as mulheres que pintam, se pintam pra vir ajudar Limpar a praia, limpar a praça, as mães que é o freio de tomar Hoje é festa, é puxirum, tem motorosa no lugar O suco de dia atraente, que também vem ajudar Inventar a nossa aldeia, e as gamofas namoram E é um tal de juventude, deixa aqui, puxa pra lá Cadê a água, o cabelo e o café pra ajudar A tarde no puxirum, vamos todos respeitar Ao pé do chão e da aldeia, a cor de rosa vai ficar E é um tal de juventude, deixa aqui, puxa pra lá Cadê a água, o cabelo e o café pra ajudar A tarde no puxirum, vamos todos respeitar Ao pé do chão e da aldeia, a cor de rosa vai ficar Grande puxirum Grande puxirum Farinhada Nas aldeias e nas comunidades aqui do rio Tapajós, do rio Arapiões, da Amazônia Quem nunca participou de uma grande farinhada? Alimento de muita gente e de um veneno virar um alimento Hoje é dia de festa, de festa da roça Vamos nos animar e fazer farinhada Dona Maria prepara o tiquiti Alves das franches de tucupi As cunhas pra tirar a tapioca O que hoje é dia e a altera está em festa Vamos nos animar e fazer farinhada Descascar, mandioca, bota pra ralar Descascar, mandioca, bota pra ralar Descascar, preparar pra fenerar Joga massa no forno pra se torrar Mexe esse remo sem parar, joga a farinha para o ar Venha no fogo pra quentar, e a farinha dá bem pra cá Mexe esse remo sem parar, joga a farinha para o ar Venha no fogo pra quentar, e a farinha dá bem pra cá Hoje é dia de festa de praça da roça, vamos nos animar e fazer parinhada Dona Maria preparou-te pedir, algas pra encher de tubupim As filhas pra tirar a tapioca, porque hoje é dia e a altera está em festa Vamos nos alegrar e fazer parinhada Escasca, mandioca, bota pra ralar, espreme e prepara pra peneirar Joga a massa no forno pra se torrar Mexe esse remo sem parar, joga a farinha para o ar Venha no fogo pra quentar, e a farinha dá bem pra cá Joga esse remo sem parar, joga a farinha para o ar Venha no fogo pra quentar, e a farinha dá bem pra cá Mexe esse remo sem parar, joga a farinha para o ar Venha no fogo pra quentar, e a farinha dá bem pra cá Oi, quem não participou de uma farinhada, hein? Vamos assim então, não para não Vamos lembrar aqui, grande veste também na Amazônia Sucesso internacional, né? Que nacional Curió do bico doce Passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Foi periquete perê Foi periquete perê Foi periquete Foi no cíntico do pijó Na sombra do cajueiro Lá no fundo do pital A moça que roda a saia É vivo de marambaia Na roda de carimbó Na sombra do cajueiro Lá no fundo do pital A moça que roda a saia É vivo de marambaia Na roda de carimbó Curió do bico doce Passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce Passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce Passarinho quente trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce Passarinho quente trouxe O riol do bico doce, passarinho que te trouxe Pra chamar meu caipó O riol do bico doce, passarinho que te trouxe Pra chamar meu caipó O riol do bico doce, passarinho que te trouxe Pra chamar meu caipó O riol do bico doce, passarinho que te trouxe Pra chamar meu caipó O riol do bico doce, passarinho que te trouxe Pra chamar meu caipó O riol do bico doce, passarinho que te trouxe Pra chamar meu caipó No Paraná, grande mestre, assim ó Argaçando a moradeira, namorando Eles passam tarde a feira, causando maior rigor Na boca do ver o peso, no meio do pitiu 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 Eu fui cantar carimbó Lá no ver o peso O rumo sobrevoando Eu lá do pude ver Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passa Vou cantar carimbó pra você No meio do pitiu 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 O rumo malandro foi passear lá no Marajó No meio do pitiu O rumo me perguntou O que se passa com a paz? Eu sou saudade da minha banca Tô vendo o peso da sacanagem Mas eu sou popstar No meio da malandragem Fico bem na foto Nas entrevistas Nas reportagens No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu Na boca do ver o peso No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu Eu quero ver Eu quero ver Menino Eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver Menino Eu quero ver O carimbó do macaco Que eu fiz pra você dançar Eu quero ver Menino Eu quero ver Eu quero ver você agora embalar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver O carimba do macaco que eu quis pra você dançar É macaco, cacu, macaco, macaco, macaco É macaco, macaco, macaco do macaco Eu conheço o macacinho que é filho do macaco É filho do macaco velho que mora lá no sertão E daí assim eu vou ensinar, né? Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embalar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver O carimba do macaco que eu quis pra você dançar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Não quero igual do macaco, que eu vou pra você dançar É macaco, caco, macaco, 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 macaco Eu conheço o macacinho, eu quero pedir o macaco Já que o macaco velho que mora lá no sertão Vocês aprenderam aí? Vou fazer bem devagar, tá bom? Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Não quero igual do macaco, que eu vou pra você dançar É macaco, caco, macaco, 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 macaco Macaco é do macaco, macaco é do macacão Eu conheço o macaco, eu quero pedir o macaco Já que o macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Não quero igual do macaco, que eu vou pra você dançar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embalar Eu quero ver, homem, não quero ver Tu carimba de uma casa, eu preciso pra você dançar Grande Pinduca Essa música aqui eu vou cantar aqui em especial Há também um compositor da fluna do Tapajós Grande Dizio Tapajós Compositor e cantor Vamos lá sim Ele fez homenagem à cidade de Beltane Em uma cidade pequena tem loira e tem morena Mulher em todo lugar Fica em cima da serra Aquele da bela terra Que a noite fica a brilhar Santo Antônio é o padroeiro O santo caraveteiro que está sempre saída Eu sou que o nosso apoio vai ser cidade e poder Do Oeste e do Pará Belterra, nós te amamos pra sempre e vamos te amar Belterra, tua bandeira é uma estrela sempre a brilhar Belterra, nós te amamos pra sempre e vamos te amar Belterra, tua bandeira é uma estrela sempre a brilhar Belterra, tua bandeira é uma estrela sempre a brilhar Belterra, tua bandeira é uma estrela sempre a brilhar Galterra, não te ama, não está sempre como te amar Galterra, a tua bandeira é uma estrela, sempre a brilhar Minha cidade pequena, tem loira e tem menina, mulher em todo lugar Fica em cima da terra, a querida, bela terra, que a noite vinde a brilhar Santino e amadoeiro, o santo que a rame deu, está sempre pra ajudar Deus, eu e o nosso apego, vai ser brinda de um modelo Do ao leste, do para, da terra, a noite e ao mesmo, está sempre como te amar Galterra, a tua bandeira é uma estrela, sempre a brilhar Galterra, nós te amamos, está sempre como te amar Galterra, a tua bandeira é uma estrela, sempre a brilhar Grande dica pra nós Essa próxima música aqui, eu estou trabalhando ela, vou apresentar pra vocês aqui É a primeira vez, tá bom? Ela está quase prontinha Ela se chama Santarém Grandes artesões, temos em Santarém, belas praias Festa do Sairei, até do chão E quem vem pra cá, toma um banho, come aquele peixe E se apaixona e nunca volta mais pra sua cidade natal Santarém, um abraço de coração Vamos assim então Esse cantinho do céu É a mesma Santarém, terra de gente bonita E qual lugar não tem? Quem vem pra cá, se apaixona E não volta mais não Prova a nossa culinária E se banha o pé do chão Vamos fazer vir a caia A noite de lua tem saída Dos morares dentro De cor de rosa Do nosso encontro das águas Do Amazonas e Tapajós Onde nasce Santarém Orgulho de todos nós Cantarém das belas praias Cantarém do tapajó Cantarém da conceitão Cantarém de cartazão Cantarém do mercadão Cantarém do coração Cantarém do mestre saúl Cantarém do artesão Bote forte o pé no chão Vamos dançar carimbó O som que anima o meu povo Nas noites do meu parar Cantarém do mestre saúl Cantarém do amor Esse é o meu lugar Cantarém do amor Cantarém do amor Para sempre eu vou te amar Esse cantinho do céu É a mina Santarém Terra de gente bonita Em qual lugar não tem Quem vem pra casa apaixona E não volta jamais Vamos fazer de uma praia Na noite de lua Tem saída dos morais Tento, pente, cor e rosa O nosso encontro das águas Do Amazonas e Tapajós Onde nasce Santarém O orgulho de todos nós Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Santarém das belas praias Santarém dos Tapajomas Santarém da Conceição Santarém do Caprazão Santarém do Mercadão Santarém do Coração Santarém do Mestre Lauro Santarém do Acesão Bate forte o pé no chão Vamos atacar e vamos Compre animar o meu corpo Nas noites do meu Pará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Santarém do Amor Vecida no meu lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Santarém do Amor Para sempre vou te amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eita, Santarém Essa aqui também com certeza animou Muitas piracaias Muitas festas aí A lua cheia e o salão está vazio O povo dançando a sombra da castanheira O Amazonas da Sina que liberou O amor é lindo, pode ser pecu na areia O boto vem pra dançar com a caboclo A cintura brilha A cintura brilha, serão da ponte e chulim Onde os azuis se dizem que ela é morena É uma pérola que brilha nesse rio Santarém A lua cheia e o salão está vazio O povo dançando a sombra da castanheira O Amazonas da Sina que liberou O amor é lindo, pode ser pecu na areia O boto vem pra dançar com a caboclo A cintura brilha, serão da ponte e chulim Onde os azuis se dizem que ela é morena É uma pérola que brilha nesse rio assim Até o chão Do meu coração Eu te amo tanto Até o chão Do meu coração Eu te amo tanto Eita, nós Vamos dançar mais um carimbosa E dar uma animada aqui Vamos nessa Oi, mexe, mexe, menina Vamos mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Oi, mexe, mexe, menina Vamos mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Rala, rala, mandioca Esprende o tibitinho Prepara a tapioca E dar um farol do pulmão Prepara o tacacá O toto com a carinha Prepara o tacacá O toto com a carinha Pois mexe, mexe, menina Vamos mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Oi, mexe, mexe, menina Vamos mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Vou ensinar assim a pureza A dançar o meu ciribó Sem pintar que mexe, mexe Ciribó da minha vovó Vai dançando, ciribó A pureza Rebolando, pode requebrar A água, o ciribó é gostoso É gostoso em até no parar Oh, lê, lê, lá, lá Misture carimbó, ciriá Carimbó, ciribó, gostoso É gostoso em até no parar Oh, lê, lê, lá, lá, lá Misture carimbó, ciriá Carimbó, cirió, gostoso É gostoso em até no parar Vou ensinar assim a pureza A dançar o meu ciribó A dançar o meu ciribó Sem pintar que mexe, mexe Ciribó da minha vovó Vai dançando, ciriá A pureza Rebolando, pode requebrar Carimbó, ciribó, gostoso É gostoso em até no parar Oh, lê, lê, lá, lá Misture carimbó, ciriá Carimbó, ciriá É gostoso em até no parar Oh, lê, lê, lá, lá Misture carimbó, ciriá Carimbó, cirió, gostoso É gostoso em até no parar Pescador, pescador, porque é Que no mar não tem jacaré Pescador, pescador, porque foi Que no mar não tem peixe, foi Eu quero saber a razão Que no mar não tem turma Eu quero saber o que é Que no mar não tem jacaré Ai, como é bombeca Na verra e noite de lua Ai, como é bombeca Na verra e noite de lua Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Mestre, carimbó De altera o chão E da região norte Obrigado mesmo E depois dessa belíssima Apresentação de Williams Borari Temos a honra de receber No nosso palco Ela, que já passou Pelo nosso grupo musical Suraras do Tapajós E nos representou lindamente Em um programa nacional E agora ecoa A voz das mulheres indígenas Por onde anda Com vocês, Thaline Carajá Vem devagar Que essa é terra é minha Nós Fomos os primeiros habitantes Desse país E defendemos o meio ambiente Não porque a floresta é bonita Mas porque em todos que nela habitam Tem o sangue E este mesmo sangue Corre em nossas veias Não precisamos destruir Não precisamos destruir para produzir Porque o nosso território É ancestral E os nossos ancestrais São sagrados Que não venha os garimpos ilegais Que não venha a destruição Mas se vier Nós vamos lutar Mas se vier Nós seremos resistência Mas se vier Somos povo da Amazônia Somos chuva Somos água Ar quente vai subir A frio vai descer Vapor que vem do mar Geleiras vão derreter O vento vai sofrer O vento vai sofrer Tudo pode acontecer As nuvens vão se condensar E depois vão dissolver Porque quando o sol aquece a terra Muita água se libera E a gravidade da atmosfera E a gravidade da atmosfera Faz pressão Que nem panela Quando vai chover Bem muito Você vem Para o meu mundo Eu te conto como acontece A chuva Eu te conto como acontece 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 Arquente vai subir A frio vai descer A dor que vem do mar Geleiras vão derreter O vento vai sobrar Tudo pode acontecer As nuvens vão se condensar E depois vão dissolver Porque quando o sol atrasse a terra Muita água se libera E a gravidade da atmosfera Faz pressão que nem panela Quando vai chover bem muito Você vem para o meu mundo Eu te conto como acontece a chuva Eu te conto como acontece a chuva Molha, molha, cai Chuva, chove, chove, sai Chuva, molha, molha, vem Chuva, chuva Chuva, molha, molha, cai Chuva, chove, chove, sai Chuva, molha, molha, vem Chuva, chuva O ciclo da água é uma dança eterna O ciclo da água é uma dança eterna O lua, 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 lua Me leva contigo pra passear O lua, lua, lua Me leva contigo pra passear O lua, lua, lua Me leva contigo pra passear O lua, lua, lua Me leva contigo pra passear O lua, lua, lua Me leva contigo pra passear O lua, lua, lua Me leva contigo pra passear Ah, chuva, chuva E agora, meu povo bonito, vamos cantar essa junção maravilhosa Que é a música do índio com o negro, o carimbó Quero ver todo mundo mexendo a sua saia, dançando com seus botos encantados Vamos arrochar nesse carimbó da cobra Essa mulher vira cobra grande Sábia e se garante Que protege a floresta sagrada Que lá no ingapó Jura encantada Tem a força de muitas águas Tem a força de muitas águas Grande guerreira Empoderada Carrega A flecha envenenada Se vê Grande serpente atapanha E arrenda A flecha envenenada Cuidado com a cobra grande Cuidado com a cobra grande Cuidado com a cobra grande Cuidado que ela te come Essa mulher terá cobra grande Sabe a esse garante que a manja agora está sacada E pela amiga pó que nos espera é encantada Tem a força de muitas águas, tem a força de muitas águas Grande guerreira empoderada Carrega a flecha envenenada Cuidado com a cobra grande Cuidado com a cobra grande Cuidado que ela te come Cuidado com a cobra grande Cuidado que ela te come Cuidado com a cobra grande Cuidado com a cobra grande Fazer pra te ver Me diz o que fazer com o seu rebolado Ai, ai, menina O que fazer com essa saia rodada Ai, ai, se tu for Começa a essa gira O mundo é pra te ver Ai, menina Vem, na roda Vem, ai, menina Aqui tu tá Embora todo mundo, balança No teu baralhado, cura em paz Ai, menina Vem, na roda Vem, ai, menina Aqui tu tá Embora todo mundo, balança No teu baralhado, cura em paz Se quer jogar no teu baralhado E não quer fazer com o seu rebolado Ai, ai, menina Vem, na roda O que fazer com essa saia rodada Ai, ai, ela fala No teu baralhado, cura em paz Gira o mundo inteiro Para trás de pé Me diz o que fazer com o seu rebolado Ai, ai, menina O que fazer com essa saia rodada Ai, ai, se tu for Começa a sua raia Gira o que vou fazer Ai, menina, vem a roda, vem Ai, menina, aqui tu cai Embalto todo mundo, balança no teu barato Por um balcão, chega junto ao teu rodar Ai, menina, vem a roda, vem Ai, menina, aqui tu cai Embalto todo mundo, balança no teu barato Por um balcão, chega junto ao teu rodar Ai, menina, vem a roda, vem Ai, menina, aqui tu cai Embalto todo mundo, balança no teu barato Por um balcão, chega junto ao teu rodar Certa vez de montaria eu desci o Paraná E o caboclo que remava não parava de falar Ai, ai, não parava de falar Ai, ai, que caboclo fala Que com todo lobisomem da mãe, da guarda, tá jaz E cedo, juro, tá aí, que se ri pro luar Ai, ai, que se ri pro luar Ai, ai, que caboclo Que mangava de visagem, que matou surucucu Que jurou que o pravilagem, que pegou o irapuru Ai, ai, que pegou o irapuru Ai, ai, que caboclo tentador O caboclo, meu amor, já um pra mim Andou coxa pra pegar um vinho Assim, eu tiro a peça embora E o que me dá Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar Mas no dia que comprar esse caboclo De sofrer, e vou desassossegar O seu bem querer Ai, ai, do seu bem querer Ai, ai, agora deixa o seu pra lá Certamente montaria, eu desci o caraná E caboclo tentinha falar, não parava de falar Ai, ai, não parava de falar Ai, ai, quem caboclo tentador Eu tô com tudo, o piso me dá Mas na água do tajado Eu sou do jurutai Que se limpa no ar Ai, ai, quem caboclo tentador Que mangava de visagem, que matou surucucu Que jurou que o pravilagem, que pegou o irapuru Ai, ai, quem pegou o irapuru Ai, ai, quem caboclo tentador O meu amor, já um pra mim Andou rocha pra pegar um vinho Assim, eu tiro a peça embora E vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar Mas pro dinheiro que comprar E caboclo tenta sofrer E vou desacegar o seu bem querer Ai, ai, o seu bem querer Ai, ai, ora deixa o seu pra lá Ora, deixa o seu pra lá Ora, deixa o seu pra lá Ora, deixa o seu pra lá Salve Tupã O Indauê Tupã O Indauê Tupã Vim de quando vou pra onde passei Com de cametá A canoa vai de proa E de proa eu chego lá A canoa vai de proa A canoa vai de proa E de proa eu chego lá O Indauê Tupã O Indauê Tupã Vim de quando vou pra onde passei Com de cametá A canoa vai de proa E de proa eu chego lá A canoa vai de proa E de proa eu chego lá Rema, meu mano, rema Meu mano, rema Rema que o sona bem assim quer deitar Rema, meu mano, rema Meu mano, rema A canoa vai de proa E de proa eu chego lá Que a canoa vai de proa E de proa eu chego lá Que a canoa vai de proa E de proa eu chego lá Que a canoa vai de proa E de proa eu chego lá O Indauê Tupã O Indauê Tupã Vim de campo, vou pra onde, pra sei onde, cá, metá A canoa vai de proa, e de proa eu chego lá Que a canoa vai de proa, e de proa eu chego lá Rema, meu mano, rema, meu mano, rema Rema, tu sou na penha, se quer deitar Rema, meu mano, rema, meu mano, rema Que a canoa vai de proa, e de proa eu chego lá Que a canoa vai de proa, e de proa eu chego lá Que a canoa vai de proa, e de proa eu chego lá Que a canoa vai de proa E de proa eu chego lá Ouvindo ao Edu Pão Uma cantiga de amor se mexeu Uma tapuia no porto a cantar Um pedacinho de lua nascendo Uma cachaça de papo pro ar Não sei o que é de saudade doente Uma saudade sem tempo ou lugar Uma saudade querendo, querendo Querendo ir e querendo ficar Uma leira, uma esteira, uma beira de rio Um cavalo no pasto, uma égua no cio Um princípio de noite, um caminho vazio Uma leira, uma esteira, uma beira de rio E no silêncio uma folha caída Uma batida de rema passar Um candeeiro de manga comprida Um cheiro bom de peixada no ar Uma pimenta no prato espremida Outra lambada depois do jantar Uma viola de corda curtida Nessa sofrida sofrência de amar Uma leira, uma esteira, uma beira De rio, um cavalo no pasto Uma égua no cio Um princípio de noite, um caminho vazio Uma leira, uma esteira, uma beira de rio E o tempo tem tempo de tempo ser O tempo tem tempo de tempo dar Ao tempo da noite que vai correr Ao tempo do dia que vai chegar Uma leira, uma esteira, uma beira de rio Um cavalo no pasto, uma égua no cio Um princípio de noite, um caminho vazio Uma leira, uma esteira, uma beira de rio Uma leira, uma esteira, uma beira de rio Deer E tu ficaste serena Nas entrelinhas dos sonhos Nos escanquinhos do riso Olhando pra nós escondida Com os teus olhos de mim Viestes feito ganhola Engravidado de redes Aportando nos trapiches No dia a dia Em memória Com os teus sonhos de mim E ficastes defendida Com todas as suas letras Entre cartas e surpresas Receiro chuva e tristeza Vejo o peso da tua falta Nas velas e barcos parado Encalhados na saudade De Valdecães ao Guamá Porto de sal das lembranças Nas velhas palhas trançadas Na rede de um outro riso Nas imagens de outra cidade Aos teus sonhos de mim Olho de boto no fundo dos olhos De toda paisagem Olho de boto no fundo dos olhos De toda paisagem Olho de boto no fundo dos olhos De toda paisagem Olho de boto no fundo dos olhos De toda a paisagem Olhos de poto no fundo Dos olhos de toda a paisagem Olhos de poto no fundo Dos olhos de toda a paisagem Olhos de poto no fundo Dos olhos de toda a paisagem Olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem Meu povo da Amazônia, somos filhos do sol Somos filhos das águas dos rios Vem até nós, Coraci Vem até o sol sobre a terra Arace, Coraci, sobre as mentes Vem ser a luz sobre a escuridão Somos guerreiros de Coraci Coraci é a estrela mais brilhante do céu Que me dá forças para lutar E proteger meu território ancestral Somos guerreiros da luz Venceremos o mal Somos resistência Somos guerreiros da luz Venceremos o mal Essa terra é nossa Arace, Coraci Arace, Coraci Arace, Coraci Brilha meu sol sobre a terra Arace, Coraci Sobre as mentes Vencerá a luz sobre a escuridão Somos guerreiros de Coraci 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 E a estrela mais brilhante do céu Que me dá forças para lutar E proteger meu território ancestral Somos guerreiros da luz Venceremos o mal Somos resistência Somos guerreiros da luz Somos guerreiros da luz Venceremos o mal Essa terra é nossa Arace, Coraci 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 Vamos resistência Quando a lua se levanta Traz no teu é lá O suor da multidão E na amplidão Ressoa forte pra cá Levantando o pó do chão Traz no meu coração o carimbó E eu tô só, morena E eu tô só Tomara que tu me venhas No canto de carimbó E eu tô só, morena E eu tô só Tomara que tu me venhas No canto de carimbó Na percussão Eu de Lima No violão Guilherme Jardel No saxo E na flauta transversal Júnior Castro E na voz Da linha em Carajá Nós, povos indígenas Somos guardiões da floresta Cueca Turetê Muito obrigada por assistir essa live, pessoal Obrigada a todo mundo Eu parei tu parar Chegamos à nossa última noite da programação do Festival de Música Indígena da Amazônia Que está integrada à nossa Feira Criativa de Arte Indígena Agradecemos todos vocês que estiveram nos acompanhando Durante esses três dias de programação Esse projeto foi contemplado pela Lei Aldeblanc de Emergência Cultural Realizado pelo Ministério do Turismo E pela Secute Pará E pelo Governo do Estado do Pará Compondo o nosso cenário Está aqui os produtos que são produzidos Pelas mulheres indígenas da nossa associação São produtos 100% artesanais e veganos, né? Naturais E vai estar disponível na nossa loja Nos acompanhe nas nossas redes sociais Arroba Sororas do Tapajós E veja o nosso trabalho Ouça as nossas músicas Que está disponível em todas as plataformas digitais Cueca Turetê Muito obrigada E veja o nosso trabalho